Então, você só tenta apertar um teatro e troca, você já vai pedraçado outra coisa. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim mesmo, não é assim mesmo. Olha, eu vou mostrar pra vocês, nível 7, 300% de saúde. É bem fraquinho, mas vocês vão perceber que ele vai aumentar a saúde. Uai! Só aumentou de nível. Não aumenta saúde. Olha, tá o carro aí também pode poder. Peraí, não, vou fazer tudo isso aqui mesmo. Deixa eu desligar esse carro. Deixa eu desligar a saúde. Vou tentar descer. Não, não. Não, 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 não. Eu acho que ele não é muito a saúde. Geralmente eu acho que não acontece. Geralmente eu sou o nível. Agora isso ai mesmo, né? Se eu não tenho medo, eu deixei um passo aqui mesmo. E esse é o segundo episódio da série de arte que eu vou estar fazendo. Eu já peguei uma mini base, peguei as caixas, a cama, já oquei bastante no personagem pegando as caixas de XP de experiência. Eu já peguei uma caixa de XP, literalmente a mais alta que tem, que a gente acha que é a de 22, eu acho que eu peguei e ela estava aqui. 1413 para hoje, e demonstrei um novo integrante para mostrar. Baus Netang, e esse é o primeiro dinossauro do que a gente consegue demonstrar. Bom galera, é isso mesmo, falou aqui, peguei.